Salve família, suave cachorro! Mano, tamo indo aí hoje, trilhão, ali no Morro Grande de novo, Santa Cruz, é o que tá tendo cachorro, tô numa galera grande hoje cachorro, tem mais ou menos aí umas 867 motos, é, fora as que tá invisível, vamos acabar com a vida hoje, que o bagulho é louco, por ver se tamo esperando uma uns parça aí, me dá uma olhada aí o tanto da galera que tá envolvido no meio aí ó, fala aí galera, sofrão, o bagulho tá louco, barro na cara cachorro, ó Larissa aí agora, Nossa, é louco mano, moleque trava, trava, olha o Larissa ali, caralho, olha o Larissa ali, que bom que vamos aí que o bagulho é louco, moleque. Já chegamos aqui na entrada da primeira trilha aí ó, a galera tá em peso cachorro. É, olha o Zica do Pântano, e aí essa 150 aí, só vai caralho, aí sim é obrigado 150 galera, é, ele pegou a moto do fim dele, vocês acreditam nisso? Moleque é cachorro caralho. Ó, já era, vamos que vamos cachorro! Vamos lá galera, vamos pra nossa primeira trilha. Que louco ó, acho que me tampou a visão ali viado, como que faz? Mano, eu não sei se tá dando pra vocês um pontinho na frente da câmera aí ó, vocês acreditam que você me arrumou uma pedra aí, me deu uma trincadinha nessa porra? Vocês acreditam nisso viado? É, moleque, a gente vai tá arrumando aí logo logo, tá vendo? Tão um pontinho na tela mesmo cachorro, é, é, é. Vamos dar um salve pra molecada aí, é, é, tem um grupo de uma molecada lá, acho que é de chava no grau, ó. Nossa, que isso gai mano, que choveu, que isso gai desce tudo cachorro, tá ligado? Que bagulho alô, e aí que tem na nossa frente. Que moto que essa daí, como que seu nome? Quatro cento e cinquenta? Não, lembro não, com essa porra aí mano, mas se for, o importante é a gente ser feliz. Nossa, você viu mano como que tá liso o bagulho? Como que tá liso o cachorro? O bagulho só bravo, moleque. Pô galera, chegamos aqui na trilha nova, ô migado, como que chegamos? Uma trilha nova? Trilha do Tio Borg. Tio Lha do, Tio Lha, é, 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 é trilha do Tio Borg, caralho. Pô, moleque, cada vez. Estranhada bonita, caralho. Cê é louco, guiado. Ô, os caras vêm abrir essa semana aqui galera, a trilha aí ó, ainda vai estraer lá hoje cachorro. Ô, eu vim pra abrir com os caras, mas não deu, os compromissos aí, tá ligado? Ó o bagulho ali, parece que tá louco o cachorro, vamos dar uma olhada nessa trilha nova aí. Então o cara que fez a trilha aqui, inventou o Fall 2 e ele vai ser o primeiro a subir cachorro. Ai, ai galera, aí ó, quem estreou a trilha vai ser o primeiro a subir a trilha, entendeu cachorro? Vamos lá, cunha. Boa, boa. Veterinário, cachorro, os daí cuidam dos animais. É, se você tá com animais doentes aí, traga pro moleque. Ô, brau. É, louco, viado. Ô, você é interno, manda cachorro. Aô, aô, caboclo. Segura. Ele já subiu, cachorro. Segura, cachorro. Ô, tudo aí, cachorro. Ó, tudo tá gravando também, hein, galera. Como que é o nome do seu canal lá? Túlio Franco, firmeza? Vamos dar uma moral lá pro moleque, cachorro. Agora ele vai começar a gravar aí, os vidinhos com nóis, firmeza? É nóis, caralho. Ó, os caras já fizeram uma pegadinha ali, já, ó. Tronquinho, cachorro. E lá, ô, troco. O fogão é louco, moleque. Aô, caboclo. Puta grau, moleque. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Boa. Tá engatado, hein, velho. Não vai, velho. Não vai, velho. Tá engatado, velho. Aí. Aí. Boa. Valeu, cachorro. Galera, tronco ruim ali, mano. Ai, ai. Ah! Morri. Ai, miada. É, galera. É, galera. É, galera. Isso aí é o fézinho, cachorro. Tá voltando a guarda de novo, hein. Mano, aqui todo mundo vai ter... Todo mundo vai ter que ir. É, vamos ajudar o... O cara falou que tem uma barreira do caralho aqui, molecada. É. Vamos esperar essa barreira aí, né, cachorro. Tem que virar chunchado, Fih. Senão, não vai. Vai, galera. Vai ali na frente, se eu não me engano, tem o Pantan, hein. Que não vai ter que passar, cachorro. Ah, 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 ah... Oh, oh, oh. Olho! Será muita raiz de novo. É só por aqui o que é o que ele vai fazendo, tá vendo? Vai cachorro, todo mundo caiu aqui, vai amor, vai ó, quase, peraí, deixa eu dar um E aí, boa cachorro, peraí, é galera, você morrendo aqui o bagulho é louco, ó, valeu Zinco, valeu tudo, nós Família, trilha muito parada cachorro, é, tamo aqui ó, manda um salve lá cachorro Ó galera, ó joca, ó joca, não pode destruir natureza não caralho É natureza caralho, galera, trilha muito parada viado, e agora como né, tá, é a primeira vez na trilha, ó os buracos já Já caiu a luva no chão aí ó, ó a luva, quase que eu perdi a luva já, o bagulho tá louco moleque Poxa, até quebraram o tronco no meio ali ó, na manhada Ah, o que, a motosserra? A motosserra Pô, vai louco, vamos manter na trilha aí cachorro Aí pegando um sapo galera Fala moleque Pega o sapo cachorro Tá com medo, tá com medo viado Vamos ver Vai mijar viado Vai mijar viado Vai mijar Cê é louco Esse bagulho aí mijar cuzão Olha aí o tamanho do sapo viado Pô, dá um churrasco em Vai lá, vai lá assustar os caras lá viado Joga daqui lá no meio dos caras pra cair da água Pera aí, pera aí, vamos lá Filma aí, filma Vai, 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 tá filmando cachorro Tá vivo caralho Mostra pro Samoel, ele gosta mano Ô Samoel Deixa eu ver, deixa eu ver, mostra aqui Olha aí Filma aqui de perto aqui, caralho Vai voar Vai aí viado Olha só mano Cê é louco viado Deixa o sapo ali né cachorro Só por Deus O bagulho é louco Vai cachorro Você chegou cachorro Acelera aí viado Nossa, olha a toleira aí viado Cê é louco Estratégia em 3D mano Vai, pode ir Então viado Imagina Imagina Olha cachorro Vai, vai um pouquinho Ae Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeeeeeeee Eeee Vai se enche do pantera Vai cabun Vai cabun Ha 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 Vai caralho Nossa viada Esperai, esperaai Esperai Atacou eu aqui, o cipó, caralho Ô, socorro O cipó me atacou Peraí, viado Ô, cipó me atacando aqui, viado Matar ele, matar ele Filha da puta Vai dar pra mim, será? Vem aqui, caralho Ah, mas eu tô afundendo aqui Aqui, ó, vai, um, dois, três e vai Vai, 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 vai Peraí Já tomei dois, já, vô, aí Acabou Hoje eu não penso mais em tomar banho em casa, não Vai, já O que tá acontecendo aí, ó Fulho Fulho era assim, vô Tô louco, viado Tô louco, viado Peraí, peraí, peraí Eu acho que por causa do Paulo tá acesa, ela vai passar Eu acho que foi de vôleio, viado Fulho de vôleio Não vai molhar a funga de vôleio Tem que tomar cuidado, por causa que Saguai ela é traiçoeira Ela atrai muito gênero normal Aí, agora que é uma traseira, vai, ó Agora, agora eu vou falar pra você Agora, esse jeito, viu Agora, esse jeito, viu Peraí Peraí, vai Achei que eu ia escapar dessa, mas agora aí, o cachorro O bagulho é louco, fi Peraí Peraí Peraí, vai Boa Peraí Vou falar que esse barro não é nada pra mim não, parai Prendeu com o Túlio, prendeu com o Túlio, ó Vai lá, Túlio, puxa ele lá, Túlio, que ele puxou o senhor Vai, Túlio Todo mundo puxando, vai lá! Um... Dois... Três... Vamos olhar a sunga, Ferrando! Ae, mosquita, o que que a gente vai falar? Não vou falar que se barra não é nada pra mim, não! Pra sair pro Antônio! Sai por aqui mesmo? É, ou aqui ou ali! Vira, dá com a mão! Vai, vai, vai! Alô, com o moleque! Uhul! Tô editando o vídeo e já tá 14 minutos e 45 segundos! Tá ficando muito grande! E tem bastante coisa ainda dessa trilha, cachorro! Então, vou encerrando o vídeo por aqui! Então, a gente vai fazer a segunda parte, cachorro! Que a segunda parte, o Paulo tá mais louco! Tio, cê é louco! Cês já viram a lama que a gente encontrou! E tudo a palhaçada que vai rolar aí, firmeza! E subiu um morro que eu nunca subi na minha vida! Pela primeira vez, cachorro! Então, o próximo vídeo vai tá chave, cachorro! Firmeza? Só agradeço quem acompanha o canal, hein! Vamos deixar o like pra dar uma fortalecida aí! E vamos se inscrever no canal, quem não é inscrito ainda, firmeza! Fica com Deus aí! Tamo junto, todo mundo na palhaçada! E vamos com o bagulho é louco, moleque! É! Fui! Tchau! Obrigado.